Estou aqui lembrando com a Jéssica, não façam isso em casa as crianças que ainda estudam, mas quando nós duas estudávamos juntos, era Mar e Aritaca, Mar e Aritaca, porque nós não calávamos a boca um minuto, e eu lembro até hoje a gente levou a diversão. Por que? Por que? Porque eu sou! Onde vocês aprendem? Mano, a gente cantou, eu não sei onde a gente aprendeu, mas sei que a gente levou a diversão. E fez todo mundo do colégio aprender a música, e todo mundo cantava. Não! Gente! Pertência na escola, que a gente cantava a musiquinha do bolinho de arroz. Estou um bolinho de arroz, de arroz, meus bracinhos vieram bem depois, bem depois. As perninhas ainda estão por vir, estão por vir. Estou no terreno, vou aqui. Pertência na escola, que a gente cantava a musiquinha do bolinho de arroz. Estou um bolinho de arroz, de arroz, meus bracinhos. Vieram bem depois, bem depois. As perninhas ainda estão por vir, estão por vir. Este é o meu terreno, vou aqui. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre, não perde tempo e se inscreva. E se inscreva no canal. 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 Tchau.